E é isso aí galera, chegou a hora do review do Moto X4 O design dele é um dos melhores que eu já vi até hoje Melhor, nossa, sem sombra de dúvida, a melhor pegada Celular do tamanho da mão, 5.2 polegadas Marca de dedo é normal, né galera, sempre vai ter, mas isso aí também tem como evitar O botãozinho dele aqui é show de bola Nunca falhou, estou usando quase 12 dias já direto Coloquei no modo avião para ninguém me ligar, me encher o saco aqui no meio do review Olha, uma das melhores pegadas de todos os celulares que eu já tive Ele é super anatômico Cabe na mão, nossa, você está aqui, puxou Veio aqui, subiu, puxou aqui de novo O dedo alcança em tudo Muito bom mesmo, o volume Só a única coisa que eu não gostei muito é que se você aperta e segura ele vai para o máximo muito rápido Vai para o volume máximo bem rápido As vezes você está lá, escutando uma musiquinha lá, depois dá um toquinho e ele, pá Nossa, meu Deus, meus ouvidos estão estourando Deve ser baixa rapidinho É o único detalhe assim, mas é frescura na verdade Não é muito O design e a tela, rapaz, a tela desse celular Olha a tela Que tela é essa? Depois uma imagem em Full HD do fundo do mar Nossa senhora Não tem palavra Cara, parece que você está lá Parece que se você pôr o dedo aqui, você vai molhar o dedo na água do mar Não é exagero, não Cara, é muita nitidez Muito nítido mesmo Muito boa E com a claridade do sol na rua É da de 10 a 0 Olha o brilho máximo É porque ele está regulado para automático Então aqui ele já deve ter baixado um pouco o brilho Mas é show de boa Ah, não, está no máximo ainda Olha, essa câmera do XZ Premium é boa mesmo O negócio está no máximo e dá para enxergar aqui ainda O brilho está no máximo, rapaz Mas deixa eu diminuir um pouquinho aqui Fica melhor de venda Na luz do sol fica show de bola Animal mesmo Você não fica tendo que enfiar o celular na cara assim Para enxergar o brilho dele é bom E olha que esses 10 dias aí eu estava na praia Então o sol de praia é forte E dá para enxergar de boa Como eu já fiz no outro vídeo O teste do AnTuTu dele Deu 89.969 pontos Show de bola para um aparelho desse Show de bola mesmo Isso aqui é pontuação de top de linha de 2 anos atrás Pontuação de top de linha de Galaxy S6 e Galaxy S7 Forte para caramba A bateria dele dura o dia inteiro E olha o que eu uso para ver os negócios do canal Responder aos inscritos Uso bastante O uso real do dia a dia Deu 16 horas e 45 minutos Isso usando ele, usando, usando, usando Meio diretão assim Tipo ligação, torpedo, whatsapp Respondendo inscritos Vendo uns videozinhos de vez em quando E daí eu fiz uns testes aqui Ele demorou 1 hora e 38 minutos Para carregar no carregamento turbo dele Daí deixei um video em loop Ficou um loop assim Repetindo video, video, video em Full HD Repetindo direto Ele chegou a 11 horas e 57, 58 minutos E daí gravando o video com a câmera Em Full HD a 60 fps Ele foi 3 horas e 16 minutos Deixa eu ver o que mais O que eu anotei no meu papelzinho aqui Ah, e jogando Tipo Asphalt 8 Esses joguinhos Deu 5 horas e meia 5 horas e 40 Mais ou menos Tipo, deu 100% Comecei a jogar E foi, deixei os joguinhos rodando Os joguinhos rodando 5 horas e meia 5 horas e 40 Em média Daí uns pontos fortes Que eu achei dele É que a câmera traseira É show de bola Com esse negócio do grande Eu vou postar um video Que eu fiz só da câmera A câmera é muito boa Com esse negócio do grande angular Faz aquele negócio retrato Que desfoca no fundo E foca na frente Eu vou mostrar no video Que eu fiz específico Só da câmera Ele tem certificação IP68 Eu ainda vou gravar um video Colocando ele na água Certificação IP68 É show de bola Que ele tem isso É um ponto forte O design dele é show de bola Ergonômico Bonito pra caramba O leitor de impressão digital Nunca falha E o negócio de gesto Aqui também Você só mexe um pouquinho Que ele já É que tá na minha mão Você só se aproxima Que ele dá Ao isom display Daí o ponto fraco dele É que eu achei ele Com cara de ser frágil Mas claro Que eu não vou tacar no chão É porque ele é de vidro Daí é aquele negócio É de vidro A gente fica com o pé atrás Meu Deus É um tipo vidro Se cair no chão Cair no chão A gente pensa que vai quebrar Como ponto fraco Porque ele é todo de vidro Ele dá impressão Que vai quebrar Outro ponto fraco Que não é tão fraco assim Porque 32GB Não é tão pouco Mas é o armazenamento interno Eles podiam ter Mandado com 64GB interno E outro ponto fraco Também A câmera frontal Tem um foco muito perto Se você põe muito longe A câmera Ela não foca Fica tão bem Fica um foco Meio borradinho Mas não fica aquele borradão Fica uma foto legal Fica uma foto legal É que tem canal grande Que fala Meu Deus Borrou tudo Ficou um lixo Mas não Fica uma foto boa Para pôr no Instagram Por exemplo Pôr no Instagram Ou no Twitter Ou no Facebook Só que ela dá uma borradinha Normal 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 não é Aliás Normal Normal não é Mas é que é aquele negócio A gente quer perfeição Só que é um celular De R$1.100 Então Não dá para exigir Uma Uma imagem de Canon Profissional É um celular Intermediário E é um Falando de custo E benefício Para mim É Um dos cinco melhores Custo benefício Do mercado Esse Moto X4 Muito bom mesmo Eu dou Nota dez Em custo benefício Ele fica entre os cinco melhores Na minha opinião Claro Vai ter hater Que vai escrever ao contrário Vai até me xingar Como sempre Mas claro Desses comentários bestas Eu deleto tudo Mas é isso aí galera O review Esse foi o review Do X4 Falei Falei tudo Que eu Que eu gostei dele Os negócios da câmera Aqui também Você Virou A câmera Abre Cabe na mão Show de bola Rápido Que essas duas câmeras Com dual tone Aqui O flash Show de bola Aparelhinho Então A pegada boa Não cai na mão Não escorrega Aqui ó Esse ângulo Aqui ó Não escorrega Da mão Ó Ó Ó Não escorrega E é vidro Nossa É show de bola A captação De áudio dele Aqui ó Esse microfone Aqui E esse outro Microfoninho Aqui de cima Faz uma captação De áudio Durante os vídeos Bem Show de bola E outra Agora que eu lembrei Ele tem um microfone Traseiro Quando você está filmando Com essa câmera Ela pega o som De frente Aqui Esse aqui né Que no caso De ligação Ele é um microfone De redução De ruído Mas na hora de filmar Ele usa sim Ele usa sim Vai ter gente Que vai dizer que não Mas eu testei Ele usa Esse microfone Para captar áudio Usa Esse microfone Aqui também Para captar áudio E por incrível Que pareça Ele usa Esse aqui Ele usa Três microfones Na hora que você está Fazendo teu vídeo Lá Ele usa Os três microfones Para captar o áudio Então o áudio Fica show de bola Mesmo Nesse aparelho Você que quer Um aparelhinho bom Para fazer um DNVlog No Youtube Esse aqui É o cara 16 megapixels De câmera frontal Faz vídeo Em Full HD Pô Com flash ainda Estabilização Digital Com captação De três Microfone Poxa A galera Que está querendo Começar Fazer DNVlog E não quer Gastar muito Esse aqui É um ótimo Aparelho Show de bola Os vídeos Da câmera frontal Dele Muito bom E é isso aí Galera Agora vou fazer O review Do G5S Plus Qualquer dúvida Deixa nos comentários Até a próxima